Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje foi vazado os desafios da semana 8 do passe de batalha Eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira, no dia 30 de agosto E nem sempre todos os desafios vazados estão corretos, então fiquem atentos porque no dia que eles forem lançados Eles podem sofrer alguma alteração Então vamos lá, o primeiro desafio é para você colocar armadilhas 10 armadilhas, não precisa matar ou causar dano, somente colocar as armadilhas O segundo é para você vasculhar baús no bosque lamorioso, 7 baús E o último desafio do pessoal que somente tem o passe livre é para você eliminar oponentes com espingardas 4 oponentes, beleza? Agora eu vim aqui para os desafios exclusivos do pessoal que tem o passe de batalha pago O primeiro é para você causar dano com a sua picareta aos oponentes 250 de dano você tem que causar com a picareta, não precisa eliminar o oponente O segundo é para você usar um portal em diferentes locais 10 portais, então não adianta pegar o mesmo portal que não vai contar duas vezes O penúltimo desafio da semana 8 é para você vasculhar entre 3 cadeiras barra assentos gigantes Quando os desafios forem lançados na quinta-feira ou até mesmo na sexta, mas acho que vai ser na quinta Na sexta foi somente essa semana 7 Eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês como resolver cada desafio E vou mostrar o local exato também desse desafio aqui de vasculhar entre 3 cadeiras barra assentos gigantes E o último desafio da semana 8 é aqueles desafios novos que estão agora por estágios O primeiro estágio é para você eliminar um oponente no bosque gorduroso Ganhando 3 estrelinhas de categoria O segundo estágio é para você eliminar um oponente na cabana solitária 3 estrelinhas também E o último estágio é para você eliminar um oponente em campos fatais Ganhando 4 estrelinhas, assim completando 10 ao todo nesse desafio de 3 estágios, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando mais uma vez que nem sempre todos os desafios vazados estão corretos Então assim que eles forem lançados eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês como resolver cada desafio, beleza? E é importante ressaltar também que ainda não acabou as categorias secretas Temporada passada acabou na semana 7 quando foi descoberta a skin do visitante Nessa semana foi descoberta a skin do pé na estrada Mas você pode pegar a sua categoria secreta até a semana 9, beleza? Então as histórias ainda continuam aí com aquela tela de carregamento, beleza? Então é isso mano, se você gostou deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito E mande para o seu amigo aí para ele ficar sabendo dos desafios antecipadamente Então é isso galera, valeu, falou, aquele abraço e eu fui!